O ácido fólico é um derivado da vitamina B, muito indicado para mulheres em idade fértil. Mas você sabe por quê? Não? Então descubra na próxima reportagem. Entre a terceira e a quinta semana de gestação, ocorre o desenvolvimento da estrutura primitiva que dará origem ao cérebro e à medula espinhal do feto. É um momento decisivo na formação do bebê, pois qualquer problema nessa fase pode deixá-lo exposto ao risco de anomalias fetais, entre elas, os defeitos de fechamento do tubo neural. Na ausência do ácido fólico, isso pode ficar aberto, aberto em partes, ou então até mesmo não tendo a condição do fechamento completo da calota craniana, que é no caso da anencefalia. Quando ocorre o não fechamento a nível de medula, a gente chama isso de meningo melocele ou espina bífida, que são patologias, muitas vezes assim, com sequelas graves para o feto. No caso da anencefalia, até mesmo a morte do feto na vida pós-natal imediatamente. E às vezes, quando é um não fechamento da coluna espinhal, o que acontece? Esse efeito nasce, mas com deficiências, com defeitos, com necessidade de cirurgia, logo no pós-natal. Para prevenir esses problemas, o ácido fólico tem sido bastante indicado para mulheres que pretendem engravidar. Usar o ácido fólico nos três primeiros meses é fundamental, porque na sua dieta, ela não tem esse suplemento de uma forma adequada. Então, usa-se uma quantidade, um comprimido de 5 miligramas, ou na verdade, esse 5 miligramas já é uma dose bastante alta. A necessidade dela é menor, mas o que dispõe no mercado são doses de 5 miligramas. E ela vai tomar essa medicação nos três primeiros meses. Hoje, é usual ela usar até antes da gestação. Mas será que a mulher que não suplementa o ácido fólico tem mais chances de ter um bebê com alguma malformação? O que se sabe é que os trabalhos mostram que, quando a mulher usa o ácido fólico, ela melhora essa gestação. Ou seja, existe uma ajuda do ácido fólico no fechamento do tubo neural. Mas a gente não pode afirmar se é aquela que não usa o ácido fólico também, isso vai aumentar a estatística. Na verdade, a gente fica com o que a ciência está estudando. A gente recomenda que toda mulher, nos três primeiros meses, ela use o ácido fólico. É mais seguro. Que ele vai ajudar no fechamento do tubo neural? Vai. As pessoas científicas mostram que sim. Mas a gente também não pode garantir que aquelas que nunca usaram, ela vai ter, porque não seria assim. A gente sabe que tem muitas mulheres que não tomam nada durante a gravidez e nem tampouco por isso tem filho com uma malformação dessa natureza. Já que o ácido fólico é uma vitamina, você deve estar se perguntando se ele não está presente também nos alimentos que comemos. E você sabe em que alimentos podemos encontrar essa vitamina? Então se liga aí na dica. O ácido fólico é encontrado nas vísceras, fígado, nas carnes vermelhas, nos vegetais folhosos, folhas verdes, como brócolis, couve e outros vegetais. Nos leguminosos, como feijão, lentilha e também na laranja e na gema do ovo. São boas fontes de ácido fólico. Mas atenção! Não vá sair por aí tomando ácido fólico por conta própria. A ginecologista lembra que é preciso ter cuidado, pois a vitamina em excesso pode ser prejudicial. Não deve ultrapassar o uso do ácido fólico por mais de seis meses. Porque se isso acontece, ela acaba tendo uma sobrecarga renal e um prejuízo para a saúde dessa mulher.